Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortaleci-lo. Estas foram as palavras do anjo Gabriel ao profeta Daniel. Hoje vamos começar a estudar Daniel capítulo 11. Este capítulo tem sido palco de inúmeros debates. Tem sido utilizado para se fazer muitos estudos, alguns coerentes, outros não. Em resultado, a complexidade histórica que tem origem em Daniel 11. Hoje nós vamos começar o estudo deste capítulo e serão algumas partes. O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. Em todos os seus escritos, Ellen White fez menção de maneira direta, pelo menos uma vez a Daniel 11 e outras duas vezes novamente. Somando assim menções mais diretas, somente três vezes a Daniel capítulo 11. Muitos atribuem alguns fatores a Ellen White eximir-se de falar mais diretamente sobre um capítulo com um conteúdo tão relevante. Bom, um desses motivos é que até o ano de 1871, um destacado minerita, Urias Smith, ensinava que o rei do norte era o papado e a terra gloriosa representando o povo de Deus. O problema é que, em 1871, começaram grandes comoções na região da Turquia em função dos constantes ataques dos islâmicos contra a Turquia. Foi assim, então, que Urias Smith, a partir de 1871, começou a ensinar que a terra gloriosa seria a Turquia e que o rei do norte seriam os islâmicos, Maomé, o poder muçulmano. Naturalmente, a maior parte da corporação de crentes adventistas não colaboraram com esta ideia. Com certeza, Smith, por sua influência, conseguiu adébitos, mas os mais principais e renomados líderes do movimento do advento não assimilaram esta posição quanto a terra gloriosa e o rei do norte de Urias Smith. Um destes destacados teólogos foi Tiago White. Ele, muitas vezes, embora de maneira muito educada, fez frente a esta posição doutrinária de Urias Smith. Então, alguns atribuem o silêncio de Ellen White quanto a Daniel 11, por causa destas intrigas teológicas que estavam acontecendo, especialmente entre Urias Smith e o esposo de Ellen White, Tiago White. Então, ela evitou escrever. Fato é que, como eu já disse ao início, ela escreveu de maneira bem específica, três vezes, e de maneira indireta, sem usar termos presentes em Daniel 11, ela escreveu abundantemente. Por exemplo, no livro O Grande Conflito, vários capítulos, embora não se mencione o livro de Daniel, capítulo 11, o 12 até o 3, porque o capítulo 12 ao verso 3 segue a mesma temática do capítulo 11. Então, o tema de Daniel 11 deve ser compreendido em sua totalidade até o capítulo 12, versículo 3. Então, quando olhamos para os últimos capítulos do Grande Conflito, quando se fala sobre o alto clamor, quando se fala sobre as incursões do papado, quando se fala sobre o poder, agora mais ao início do livro, quando se fala sobre Roma Imperial e os seus ataques contra a Igreja Cristã, todos estes capítulos corroboram com Daniel 11, embora ela não mencione. Nós vamos estudar, no decurso do desenvolvimento do tema de Daniel 11, todos estes ensinamentos presentes no Grande Conflito, tendo origem também em Daniel 11. Então, alguns dizem, não são palavras minhas, que Ellen White escreveu de maneira estratégica para não colaborar com a ideia de Tiago White e, assim, ser acusada, como sempre foi, de ter sido influenciada por sua visão teológica, a visão teológica de Tiago White. Eu gostaria de ler para vocês agora os três textos em que ela faz menção, de maneira muito especial, a Daniel capítulo 11. Dois dos textos estão nos nossos livros traduzidos. O primeiro está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 112 e 113. Olhem que texto claro. Diz assim, A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequel, os grandes rios de Cinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos ali preditos. Então, já nos dias da senhora White, ela afirmou que todos os elementos presentes estão tendo lugar nos últimos dias. Mas alguém pode falar, mas ali ela não menciona Daniel 11. Bom, de fato, ela não menciona Daniel 11, mas ela usa o vocábulo Idequel para nortear-nos quanto à essência das profecias que ela afirma que cumpririam-se agora nos últimos dias. E em Daniel 10, verso 4, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a introdução do capítulo 11, diz que a visão do capítulo 11, ele teve as margens do grande rio Idequel. Então, de fato, nesse texto, ela está falando sobre Daniel 11. Segundo texto, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14, diz o seguinte. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu total cumprimento. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, nesse texto, ela diz que a profecia de Daniel está quase em seu cumprimento total. Então, já sabemos que, em Daniel 11, estamos na parte final do capítulo. O terceiro texto está em Manuscripts Releases, volume 13, página 394, e diz o seguinte. Não há tempo a perder. Esperam-nos tempos angustiosos. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E logo ocorrerão as cenas de agitação que estão descritas nas profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel está quase se cumprindo completamente. Muito da história que há ocorrido em cumprimento desta profecia, Daniel 11, se repetirá. No versículo 30, se fala de um poder que se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprover. Voltará e atender os que tiverem abandonado a Santa Aliança. E aqui ela cita Daniel 11, 30, 36. Cenas semelhantes às que são descritas nessas palavras ocorrerão novamente. Manuscripts Releases, volume 13, página 394. Então, nesses três textos, ela faz menção direta em dois, como mencionei anteriormente. No Testemunhos para a Igreja, no Manuscripts Releases e nos Testemunhos para Ministros, 112 e 113. Ela só nos orienta na questão geográfica ao dizer que Daniel teve a visão do capítulo 11, a qual está para se cumprir nos últimos dias, próximo ao rio Idekel. Bom, agora eu gostaria de ler para vocês qual era a visão do pai, como dizia Irmão White e muitos outros, do pai Miller. Ele escreveu em Evidências da Escritura e da Profecia, página 97, 98. Diz o seguinte, palavras de Miller. O rei do qual se fala aqui, Daniel 11, 36, 37, é o mesmo que o chifre pequeno que se levantou entre os dez chifres. Daniel 7. Nós sabemos quem foi, foi o papado. É o mesmo poder que blasfema contra o Deus do céu, a Babilônia mística. Apocalipse 13, 5 e 6. É o mesmo poder que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 9. Nesta passagem de Daniel 11, 36 e 37, temos uma descrição clara do papado. A descrição que se dá deve aplicar-se à Igreja de Roma ou ao Papa. Então, mesmo a posição de Miller, que veio anteriormente à nova posição de Urias Smith, estava em oposição à ideia de que o rei do norte seria o poder islâmico e a terra gloriosa, a Turquia. Tiago White escreveu, e esse texto de Tiago White escrito está no livro O Rei do Norte, de Wilcox, página 44. Ele cita um texto de Tiago White, que diz assim, O pastor Smith, são palavras de Tiago White, imediatamente depois de assistir uma explanação do pastor Smith, justamente apresentando a sua nova ideia, que o rei do norte eram os islâmicos e a Turquia a terra gloriosa. O texto diz, O pastor Smith apresentou um bom discurso sobre Daniel 11, tenho que concordar, e sua interpretação parece plausível. Mas, se as pernas de ferro e os pés de ferro e barro do capítulo 2 representam Roma, e se o animal terrível e espantoso e o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, representam Roma, e se o chifre pequeno do capítulo 8, que se engrandeceu sobre maneira, representa Roma, então o rei do norte representa Roma também. Estas são quatro profecias paralelas, meus irmãos, que alcançam a segunda vinda do nosso Senhor. Agora eu quero ler um texto da irmã White, que está em Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, na página 8, 9, que foi escrito em 1847, esse texto. Diz assim, da irmã White, Miguel se levantará no mesmo tempo em que o último poder do capítulo 11 de Daniel chegar ao seu fim. Então aqui já se estabelece quem vai estar em vigência como império mundial, representando os negócios de Satanás, quando Jesus volta. Então é só identificar em Daniel 11 qual reino vai ser o último, e sabemos que é no período de vigência e de gestão deste reino é que Jesus volta. Daniel 11, chegar ao seu fim sem que ninguém o ajude. Este poder é o último que combaterá contra a verdadeira igreja de Deus, e com a igreja verdadeira será pisoteada e rejeitada pelo cristianismo nominal. Podemos concluir que este último poder opressor não chegou ao fim e que Miguel ainda não se levantou. Este último poder que pisoteia os santos é descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. Seu número é 666. Então esse texto indiretamente também vai corroborar com a ideia de que o rei do norte, porque de fato o rei do norte aqui nos últimos versículos é apresentado ainda em vigência, é apresentado subjulgando o sul, e ele diz que o número desse último império é 666. Então, facilmente se apresenta pela Bíblia e pelo espírito de profecia, como nós vamos ver agora no caso da Bíblia, que o rei do norte não pode ser o poder islâmico como é ensinado pelo pastor Smith. Ok? Eu quero só fazer um resumo para vocês do que a gente viu até agora e qual a nossa proposta. Iniciamos simplesmente mostrando que Ellen White possivelmente tenha se resguardado um pouco contra Daniel 11, para não se dar más interpretações aos seus escritos, em função de rixas teológicas envolvendo seu marido com o pastor Smith, dois líderes na causa. Ela fez três menções muito propícias, das quais duas foram muito diretas e a outra indireta, mas com uma roupagem muito clara de se identificar. Em O Pequeno Rebanho também, ela fez uma assertiva muito boa, mostrando que o último império que estaria em vigência quando Jesus voltasse, tem o número 666, nós sabemos que este é o papado, e que Daniel 11 o apresenta como o rei do norte. Ok? Avançamos, então, vendo alguns pontos de vista de alguns mileritas, Guilherme Miller, Tiago White. O nosso objetivo com essa introdução é simplesmente fornecer algumas informações importantes para melhor compreensão interna do capítulo. Por quê? Porque no capítulo 11 nós vamos passar por distintas fases pela longa trajetória histórica do capítulo. Ou seja, nós vamos começar com a Medo-Pérsia e concluir com a vinda de Jesus. Tudo isto em Daniel 11. Tenha em mente o que eu falei. Para mim, Daniel 11 termina em Daniel 12, verso 3. Então, toda a história de Daniel 11 é muito ampla. Então, nós vamos passar pela crucifixão de Cristo, vamos passar pelo período intertestamentário, nós vamos passar pelos dias dos apóstolos, nós vamos passar pelos dias da igreja cristã no deserto, movimento milerita, nós vamos passar por tudo isso, até a segunda vinda de Cristo. Então, é necessário termos algumas informações preliminares a fim de que tenhamos uma compreensão mais acurada, mais cristalina de Daniel 11. E um dos aspectos que nós precisamos ter bem claro é a estrutura que esse livro tem. Eu quero pegar um gancho naquilo que o pastor Tiago White falou, de que como pode Daniel 2, temos o poder papal, Daniel 7, temos o poder papal, Daniel 8, temos o poder papal. Agora, em Daniel 11, que é o quarto bloco profético, 2, 7, 8 e 4, é o quarto bloco profético, temos os outros elementos, mas não temos o papado mais, ele sumiu do cenário? O papado não recebeu seu juízo em Daniel 8. Se eu sigo esse raciocínio, Daniel 8 é o último momento em que o papado é apresentado. Então, qual critério eu vou usar para dizer que, em Daniel 8, o papado sai de cena e só volta a entrar em cena no Apocalipse, sendo que todos os reinos mencionados nos escopos proféticos de Daniel recebem o seu devido juízo, menos o papado? Naturalmente, isso seria uma mutilação à estrutura profética. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Me acompanhem. Bom, eu gostaria de repetir para vocês esse último argumento de maneira muito calma, para que vocês possam compreender bem e acompanhar Daniel 11 dentro de um raciocínio lógico. Primeiro pensamento. Em Daniel, nós temos um princípio, o qual já foi dito algumas vezes, paralelismo progressivo. Trata-se de repetição, ampliação. Repetição, ampliação. Repetição, ampliação. Até chegar ao clímax onde teremos a ampliação máxima. Onde teremos detalhes acrescidos que não existiram nos capítulos anteriores e que vão nos dar toda a clareza naquilo que já estudamos anteriormente. Então, notem que em Daniel 2 são apresentados todos os reinos que serão repetidos nos sucessivos capítulos, os quais vão ser ampliados. Então, em Daniel 2, temos Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Os cinco impérios que novamente vão aparecer em Daniel 7. Então, Daniel 2 é a nossa base, a nossa estrutura. E nós precisamos entender o seguinte, tudo o que é relevante dentro da estrutura do livro de Daniel, aquilo que vem a partir do capítulo 2, precisa ser mencionado na estátua. Por quê? Porque mesmo que o detalhe seja apresentado em Daniel 2 de maneira muito tímida e isolada, ele vai sofrer ampliações. Mas aí ficaria um pouco estranho se surgissem novos elementos. Mas é claro que podem surgir novos elementos dependendo do símbolo. Mas a natureza, a essência dos impérios precisam permanecer a mesma de Daniel 2. Alguém pode falar, mas Daniel 2 não tem os dez dedos, não tem os dez chifres, como você falou na palestra de Daniel 2. Você falou que os dez dedos não representam os dez chifres. Mas os dez chifres não são um novo império. É simplesmente a divisão de um império existente. Ok? É Roma imperial dividida. Não é um novo elemento de fato, mas é simplesmente um império que já existia e foi dividido. Então Daniel 2 é a nossa base, plataforma. Primeiro bloco profético, Daniel 2. Então vamos para Daniel 7. Daniel 7, são apresentados os mesmos poderes, porém são empregados novos símbolos. Símbolos de novo, símbolos de outra ordem. Agora não são metais, são animais. E na verdade, bestas. leopardo, animal terrível e espantoso, urso amalgamado, um leão com asas e tudo mais, andando como gente. Notem que em Daniel 7 é a mesma estrutura de Daniel 2. As conexões linguísticas saltam aos nossos olhos, até mesmo a degradação de metais que existem em Daniel 2, do ouro ao barro. Temos em Daniel 7 também o leão, o rei, segundo a zoologia, até um animal sem nome, um animal bizarro, sem valor para a zoologia, porque não existe, é um animal fictício, um animal montado. Então, os mesmos elementos presentes, até a cadência, estão presentes nesses dois capítulos. Daniel 2, Daniel 7. Então Daniel 7, uma ampliação de Daniel 2. Vamos para Daniel 8, o terceiro bloco profético. Em Daniel 8, repete-se os mesmos poderes, ou não. Bom, alguém pode falar, Babilônia não aparece. Então, por que o rei do norte precisa aparecer em Daniel 11? Naturalmente, Babilônia não aparece em Daniel 8, porque ela estava para cair. Quando se teve a visão de Daniel 8, Babilônia estava em iminência de queda, não tinha sentido ela aparecer em Daniel 8. Por isso que não aparece em Daniel 8. Mas, com exceção deste fato, Babilônia caiu, caiu Babilônia. Nós vamos ver que Medopécia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, novamente aparecem nesse terceiro bloco, Daniel 8. Então, o primeiro bloco, Daniel 2. Segundo bloco, Daniel 7. Terceiro bloco, Daniel 8. E o quarto bloco, Daniel 11. Ah, Silberino, você pulou o capítulo 9 e 10. Não. Daniel 8 e 9 são o mesmo bloco. Porque Daniel 8 teve a visão dos 2.300 anos. Daniel 9 é a explicação de parte dos 2.300 anos. De maneira que Daniel 8 e 9 constituem o mesmo bloco. Ah, e Daniel 10? Daniel 10 é simplesmente uma introdução a Daniel 11. Se vocês forem olhar, o próprio capítulo deixa isso muito claro. Aqui em Daniel 10, verso 21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade. E não há ninguém que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Então, seria revelada a Daniel uma palavra que, segundo o capítulo 10, verso 1, envolvia um grande conflito. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel que envolvia um grande conflito. Qual palavra foi revelada a Daniel? Qual palavra foi revelada a Daniel? Naturalmente, o capítulo 11 de Daniel. Porque, se você olhar, vai ter esse verso. Aí, o versículo 4 vai dizer que ele teve a visão diante do rio Idequel. O capítulo 5, em diante, vai dizer que... Vai dizer as descrições ali de Jesus, que apareceu, Miguel. Depois, Daniel recebe satisfações de o porquê Gabriel demorou a atender as suas orações. No verso 14, ele diz, agora eu vim para te fazer saber o que há de acontecer nos últimos dias. Tudo isso é importante. Eu vim te fazer entender. Falando ele comigo, eu caí ao chão. Verso 15. Verso 16. Eis que alguém me tocou e eu fiquei de pé. Verso 17. Como, pois, o seu cérebro pode falar, estando fraco? Verso 19. E disse, não temas, homem mui amado. Verso 20. E disse, sabes por que vim a ti? Porque agora eu tornarei a pelejar com o príncipe da Pérsia, saindo eu virar o príncipe da Grécia. Verso 21. Mas eu te declarei o que há na Escritura da Verdade. Em algum momento, Daniel recebeu a revelação da palavra que o anjo disse que traria? Não. O anjo disse que revelaria uma palavra para Daniel que envolveria grande conflito. E até agora, no capítulo 10, ele não revelou. Mas aí, no capítulo 11, ele revela. Então, o capítulo 10 é simplesmente a introdução ao capítulo 11. Ok? Voltemos ao raciocínio. anterior. Então, Daniel 2, primeiro bloco. Daniel 7, segundo bloco. Daniel 8, 9, terceiro bloco. E Daniel 10, a 12. Podemos juntar esses três capítulos, porque uma é a introdução, o outro é a argumentação, e o 12 é a conclusão. O quarto bloco profético. Então, veja bem que no capítulo 2, tem a estrutura dos cinco reinos. No capítulo 7, repete a estrutura dos mesmos cinco reinos. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Daniel 2. Daniel 7. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Segundo bloco. Daniel 8. Medopérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Repetem os mesmos reinos. Agora, misteriosamente, no capítulo 11, temos, capítulo 11, verso 2. Eis que a glória declararei. Eis que três reis ainda estarão na Pérsia. Então, aqui começamos com a Pérsia. Depois, nós vamos identificar aqui, Roma e Grécia. Verso 2, o final. E suscitará todos contra a Grécia. Então, temos o segundo. Depois, nós vamos identificar aqui, a partir do versículo 14 de Daniel 11, temos Roma Imperial. A partir do verso 31, aparece Roma Papal. Ok? Mas, segundo a visão de que o rei do norte seria aqui os islâmicos, o poder muçulmano e não o papado, o papado sumiria. Então, agora, como fica o raciocínio lógico dentro dessa estrutura? Uma vez que eu vou desmontar a estrutura do primeiro, do segundo e do terceiro bloco. Ficaria incoerente. Então, não seria lógico, não seria racional. Precisamos entender que a profecia não deve ser tirada da sua posição. Ela foi estabelecida ali e ela não deve se harmonizar a minha ideia teológica. Mas a minha ideia teológica deve harmonizar-se a profecia. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Talvez, eu não sei se eu consegui expressar com clareza, mas orem que o Espírito Santo pode clarear muito mais do que eu na transmissão das informações. Mas tenho isso em mente, que a profecia é inteligente, lógica e segue uma sucessão. E eu não devo desestruturá-la. Eu acho que vou pegar Roma Imperial aqui, que é o quinto, e colocar aqui para o quarto. Não, isso aqui é o terceiro, eu vou colocar para o quinto. Não, não funciona assim. Eu preciso respeitar a cadência profética. Se existem cinco impérios, desde Babilônia até Roma Papal, no primeiro, no segundo, no terceiro, seguindo o mesmo esquema de apresentação, eu preciso avançar nessa linha. Eu não posso desestruturá-la, senão eu vou estar fazendo violência à profecia, que é violência às escrituras. Espero que tenha ficado claro esse ponto até aqui. Relacionar a história com a profecia, de fato, não é uma tarefa fácil. Mas é necessária. Por quê? Porque cremos no princípio de interpretação profética, historicista. O que seria isso? Seria interpretar a profecia à luz da história, e não a história à luz da profecia. A profecia é a base. Eu devo harmonizar a história à profecia. Muitas pessoas, nas suas interpretações, fazem ao contrário. Tentam harmonizar a profecia aos fatos históricos. E aí, quem se torna a base não é a profecia, é a história. E aí eu preciso torcer os elementos proféticos a fim de que eles se adequem à forma histórica. Esta é a maneira errada. A história precisa comportar-se segundo a profecia. E Daniel 11, justamente, tem muitas visões diferenciadas por causa do grande escopo histórico, como já foi dito. E aí necessita-se, então, de muito conhecimento dos elementos bíblicos, para ver quais elementos bíblicos, no caso da profecia, podem ser corroborados pela história, e não ao contrário. O nosso objetivo vai ser seguir, nesta avaliação de Daniel 11, a linha historicista de interpretação. Porque nós vamos ver ali uma sucessão de reis muito constante, especialmente no período dos Ptolomaidas e dos Seleucidas, que foram dois generais de Alexandre, os quais ocuparam o trono em seu lugar. Somado a mais dois, Cassandro e Lisímaco, mas que foram absorvidos por esses dois, Ptolomeu e Seleuco. Bom, não vamos agregar mais informações, porque já foram dadas muitas, mas é muito importante que vocês entendam bem esta introdução, a fim de terem uma compreensão mais adequada do capítulo também. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar os primeiros versículos referentes ao reino persa. Os medos já não são mais apresentados em Daniel 11, em função de os medos terem perdido a sua posição na visão profética com a morte de Dario I, o rei que assumiu o trono imediatamente depois da conquista de Babilônia por dois anos. Agradecemos pela atenção e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro.